É hoje, rapaziada! É hoje, mano! O seguinte, o Renato me desafiou para um grande racha, a minha Evoque Hand Rover contra a Porsche dele. Thiago, entra dentro do carro comigo e vem aqui comigo que vai ser agora, rapaziada. Tá pego, o bagulho tá louco, irmão. É, o bagulho é louco, mano. O bagulho é doido, hein? Mano, é hoje, rapaziada. É hoje o grande racha entre a Porsche do Renato e a minha Evoque, mano. O bagulho vai ser louco, velho. Tá prestes a acontecer. Renato! É hoje, irmão. É agora, porque o meu carro já tá na minha. O meu também, irmão. Aproxima, Marilhão, fazia um favor. Aproxima como? O que você quer que eu aproxime? Vem para o meu carro, tá com medo? Não vai, viu? É hoje, Renato. É o bagulho, é hoje, irmão. Mano, os carros já estão posicionados. Essa é a linha do racha. E, Rê, você fez um vídeo me intimidando com a sua Porsche. Mas eu não vou me intimidar, mano. É, mas eu tô com medo, viado. Eu tava vendo uns bagulho desse remapeado. Forte, viado. Não, tá 280. Originação. Não, não, não tá com o escato original. Mas tem no pé 280? Pega. No painel ali, pega. Lógico que pega. 310, ó. Cadê a sua Mercedes bambu, seu de a pé? 240 no painel, mano. No painel, da KM, então. Da KM. Da KM? Aqui, aqui o meu painel só dá 330. Tá, pega. Andando devagar. Rapaziada, então está aqui, mano. Vai ser feito o grande racha hoje, meu amigo do céu. Land Rover VWC, conversível versus a Porsche. Ah, mano, eu já vou dar minha posse, já. Porsche. Paga pau. Você pagou quanto? Ele perdeu pra mim, né? Porque se a sua ganhar dele, eu vou perder as duas. Aí não é foda, hein? Aí não dá, não. Oi, na moral mesmo, seu carro é forte, mas eu não vou perder. É, mano, e eu quando fui contra um R8 e eu perdi, mas eu fui. É? Eu vou perder o racha aqui, eu sou o Leo. Que ato. Poxa, Gui. Pega seu carro velho lá, com aquele bambu louco lá. Aquele, aquele... Eu quero um racha quando eu comprar o meu novo. Pega lá, pega lá. Quando eu comprar o meu novo. E pega aquele lá. Vai. Chevetinho versus aquele, bora. Explica como é que é seu carro 2.0. É. Rapaziada, é o seguinte. Meu carro é 2.0 turbo. Seu carro é turbo, Renato? Mas não é turbo, não, mano. Então, mano. Então, eu tenho a especificação aqui do meu aqui, ó. Eu tenho a edilante rover com internet vermelha. Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu sei que meu carro está com escapamento original. Ele não é remapeado. Ele vai até 240 km por hora na reta muito reta, né? Porque aqui é muito pouca reta. Você tem que estar aqui de pneu, né? Por quê? Logo, logo. É 4x4, fi. É mesmo? É? 4x4? 4x4, os pneus de trás aqui, ó. Tem vantagem pra caralho. Hã? Tem vantagem, então. Sim. Ó, mas sabia que esse carro aqui, ele é muito pesado? É uma vantagem pra você? Ele tem 800 kg a mais só porque ele é conversível. O peso dele é tudo embaixo. É, não é verdade. Não, mas o Porsche é um Porsche pesado. Existe o Porsche GTS, que já é de fibra de carbono. Esse aqui é 100 kg a mais que o GTS. Sério? É. É sério mesmo? É, que assim que não é 800. É, esse aqui é 800, mas esse carro aqui é pesado. Porque ele é um carro alto. Ah, mas a qualidade do carro também. Isso. Se você fosse empurrar o carro, não compensava. Mas como tem o motor, melhor comprar ali pesado e o motor empurrar, né? Mas, mano, chega de enrolação. O racha vai começar agora. Vocês querem esse racha. Eu e o Renato também, mano. Porque a nossa vida é essa, velho. O bagulho é louco. Eu amo o que eu faço. E hoje é o grande racha. Então, partiu, Renato. Agora? Vem, vem. Chega, vai. Bora, bora, bora. Bora, então, meu irmão. Bom, rapaziada, já tô aqui no carro. Vamos ligar aqui o carro. Eu vou fazer o seguinte. Mano, o meu carro ali tem... Tem modo esporte. Coloquei no modo esporte. Eu vou desligar o controle de extração. Bom, rapaziada, desliguei o controle de extração. Coloquei no modo esporte. E, velho, eu queria saber se o meu carro tem controle de extração, sabia? E agora? Vou fazer um teste agora, ó. Vou segurar o freio e vou acelerar. Vamos ver. Tem longe de encontro, né? Uau, tem. Vai, bobo. Ah, vai pegando eu, filho. O meu tem longe de encontro, moleque. É, eu acho que tem longe de encontro ainda não. Ah, vai dormir, ó, invejoso da CB1000. Pera aí. Eu vou dar o pronto, pronto aí, velho. Vai. Pronto, pronto. Vai, 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 vai. Ai. Nossa, mano. O Land Rover quase conseguiu, mano. Nossa, mano. Quase velho. Foi por pouco, mano. Saco, velho. Nossa. É muito forte esse carro, velho. Você tá maluco. Ô, Léo. Você viu com a força que saiu. Saiu muito na frente. Saiu catando, mano. Saiu muito na frente, né? Foi forte, né, mano? Foi. Eu também vi isso. Foi bom, né? Acerta que você vai ganhar. Rapaziada, vamos mudar a minha estratégia agora. Eu vou tirar o controle de extração. Tirei. Deixei pra ele não ficar cantando pneu na hora que sair, tá ligado? Vai, 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 vai. Ai, peraí. Vai, 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 vai. Nossa, velho. Foi quase. Ah, foi quase, mano. O meu carro é muito forte. Eu não sabia. Mano, mas o carro do Renato é... Foi quase, mano. Putz, velho, velho do céu, Renato. Você vai ver que eu vou colocar um monte de bagulho aqui nesse carro. Ah, eu vou colocar filtro esportivo, eu vou colocar só o cano. Vou remapear esse carro aqui porque esse carro aqui é muito forte, velho. Nossa, velho. Que louco. Mano. Na moral, muito forte esse carro, mano. O turbo é muito louco, mano. O bagulho sai muito, muito pancada. Forte, forte, mano. Eu vou deixar esse carro só o cano. Vou remapear e vou colocar filtro esportivo, mano. Ah, você pegou se nós for fazer um racha hoje, que a minha Mercedes só a bomba queimada? Eu ganho. Acho que você ganha, mano. Mano, esse cara é muito forte, rapazado. Eu acho que ele deixa muito forte porque... Quatro por quatro. E agora, você não sabe o que eu fiz? Eu desliguei o contorstração pra ele não ficar catando cavaco. Mano, vou te dar uma dica agora. Não, não, não. Vem cá. Pra você ganhar. De verdade. Sabe que você tá saindo no loja de contra? Queima rapidinho e já solta. Sim. Tipo, queima, solta, queima e solta. Eu tô pesquisando aqui. Eu tô pesquisando aqui. Acho que eu acho que o contador é diferente. Tá. Então, vou pesquisar aqui, tá? Mano, o carro é forte, véi. Vai, Leon. Mano, vai dar certo. Mano, tomara que dê. Eu acho que é assim que faz. Tá tudo certo, hein? Entendeu? Então vai. Renato, se eu pegar o jeito desse carro aqui... Mano, ele é forte, véi. Ele é forte, mano. Me surpreendi. Pronto? Daquele jeito. Bora! Vai, rápido, mano. Vai, vem, 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 vem. Entra na frente do anato. Entra na frente dele. Ganhei, sapo. Ganhei! Ganhei! Ganhei, salve. Ganhei, ganhei, ganhei. Ah, ganhei uma. Não. Não, eu ganhei. Eu ganhei uma. Tinha que ganhar uma, mano. Eu saí e entrei com o carro na frente dele. Não tô nem aí. Eu ganhei. Eu ganhei. Uhuuu. Mano, eu ganhei, velho. Ganhou. Eu ganhei, mano. Eu vi. Eu saí, eu saí, saí. Não vale. Não valeu. E eu entrei na frente. O carro dele ganha de final, mano. Perdi, mano. Eu peguei o carro na frente, mano. Não, foi só um pouco. É que eu coloquei o carro na frente. Falei, vou ganhar, mano. Não, arrancou bem, arrancou bem. Não, eu falei, ah, tem que ganhar uma. Meu carro tão forte pra eu perder todas. Eu consegui engatar a segunda, mano. Sério? É, engatou aqui, perdi. Uhuuu. Vai, 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 Leo. De novo, de novo. De novo, gostei, mano. Vai. Vai. Ah, meu, eu saí errado. Não, eu saí errado. Eu saí errado. Não, foi muito bom. Agora foi top. Não, foi muito bom, mano. Saí errado, mas foi top. Ah, mano, me empolguei, mano. Eu deveria ter saído antes primeiro. Ah, mas não deu certo. Vai estar top. Eu saí errado. Eu dei um pulo na minha frente. Mano. O quê? Vamos lá, o de ré? Eu vou de ré, por você. Tá, porra. Eu não vou de ré, não vai. Vai que ele é o Braia aí. Não, eu vou de ré. Não, viado. Vai, vai que... Pode vir, eu vou desatando. Não, cupim. Você quer destruir os carros? Você quer acabar com os carros? Você fala. É melhor não. Olha aí, que acidente, xilico. Já pensou? É doido, ele. Fechou. É, rapaziada. Agora vai ser a última. Mano. Vai. Renato, a última. Ah, eu vou colocar no modo Sport. Não estava no modo Sport. As outras que eu fui, por quê? Quando eu dei ré, eu tirei. Também tomou as coisas na rua, foi desculpa. Meu Deus. Não vai fazer muita diferença. Acho que vai. Vai, eu vou empurrar, Léo. Vai, 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 vai. Não, Renato, sai por ano. Sai, Léo. Ah, não, mano. Não, mano. Eu tirei o pé. Eu tirei o pé. Mano, ele ganhou. Ficou um bicho bem na frente do meu carro. E o Renato já estava na frente. E aí eu tirei o pé. Nossa, mano. Que ruim, mano. O Renato, ele ganha todos os rachas. Eu acho que esse vai ser o título do meu vídeo, mano. Perdi todos os rachas pro Renato, mano. Você sai da minha frente. Ah, mano, você tá maluco. Perdi! Mano, eu acho que esse vai ser meu título, mano. Sempre perco todos os rachas pro Renato. Você tá maluco. Perdi de novo, hein, meu Deus. Ah, mano. Mas o Porsche dele é muito rápido. Não vai ser só pro Renato não, viu? Fica piroco. Ah, vai pra mim, eu sou a bomba velha. O carro tá andando ali. Tô fazendo, ó. Ah, se fuder! É, rapaziada, mano. Não levei esse racha, mas eu me surpreendi, mano, com a força da minha Land Rover. Eu vou fazer até uma racha entre a minha Land Rover e o meu Camaro. De verdade, mano. Porque os dois é muito forte, velho. Na moral, mano. Renato, o que ele tá fazendo aí? Você acabou com o pneu! É um desse aí. Ah, tira a mão daqui, ó. Olha aí, Renato. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Não, não, dá um... Tá aí sobendo. Caralho, topo. O Gui é ligeiro, ele pegou tudo na mão. É. Renato, mano, você ganhou, mano. Parabéns. Parabéns mesmo, mano. Carrebrabo, mano. Eu me surpreendi, velho. É, carrebrabo. É mesmo, velho. Na moral. Bom, rapaziada. Sem mancada. Infelizmente, a gente perdeu uma Land Rover conversível. Mas, Renato, mano, meus parabéns. Foi da hora. A última eu tenho que ter uma roubadinha. Mas eu não tenho errada. A última, velho. Várias, velho. É, várias. Mas não tinha como, muito. Olha o Thiago, foi igual a ser meu amigo do Jemim. Mano, foi da hora. Carrebra aqui é outra proposta também, mano. Tipo assim, ele me surpreendeu. Eu vou fazer um racha entre a Evoque e o meu Camaro, mano. Porque de saída, o Camaro patina muito. E a Evoque tem tração nas quatro rodas e ela sai muito forte. Rapaziada, eu não falei muito das especificações do meu carro. Mas eu acho que por ele ser um carro 2017, ele tem muita tecnologia. Tipo, ele é um carro forte. Ele é um carro conversível. É um carro bonito. É um carro esporte. É um carro pra passeio. Acho que lava a cara o porco velho na gente. Mano, eu curti. Eu curti ter perdido esse racha hoje. Mas se eu ganhasse, ficaria muito mais feliz. Mas eu fiquei a descobrir que meu carro tem launch control. E que meu carro é rápido, mano. 2.0 turbo, ele é forte. Mano, se você gostou muito desse vídeo, mano. Deixe muito seu like se você quer que eu remapeie o carro. Troca o filtro. Deixe só o Camaro. E eu... Mano, aí eu vou intimar. Vou intimar essa parte que ganhou por pouco, mano. Tá caindo aí, Miguel? Tá caindo só. Mas é isso. Valeu. Falou. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.